Aplausos 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 Olá a todos Hoje vamos falar de guarda-redes E como é que estume? Está cá o nosso homem de Bussaco Bussaco que é o alheiro de guarda-redes de vários clubes húngaros na zona da bairrada Como é que isto está a correr? Não vale, ainda esta manhã comentei um galho Aplausos O amorinho da gasolina de mistura? Ah tão, mas o sobrinho dele defende bem Mais ou menos Mas tem muito o carro da via soco Esta manhã é importantíssima Ah, mas importante como? Explica lá isto Pai, é uma maneira psicológica Se o quadril tiver carro da via soco O vontade da manhã entra na cara Não consegue evitar-lhe Ah, como não pode dar um soco Chuta a bola para a cara Oi Mesmo que não queres usar na casa É biclórica também dá Não é bom, ainda é uma maneira mentada Começa a ser que a mamãe te diva Infelizmente Então, por isso é que a França tinha aquele guarda-redes E verás-te o cara que era uma dona Não foi aquele caralho que gondilou a ver Epá, nunca tinha reparado nisso Mas bate certo, carago E sabe quando o guarda-redes é puxa E tem que ir um burro de campo para a valida A repara-te o guarda-redes Não escolho como a cara de vitoco Por exemplo, na manhã Não escolho aquele caralho que mora-redes Não é igual a escolher aquele caralho que mora-redes Foscas, pois é E de certeza que uma bolada na cara do jogador Müller Dá muito mais prazer que um golo E a mamãe é importante um guarda-redes A mamãe é que eu tive Eu acabava um dia sempre ao cujo Este vete de taguinho E os avançados não tinham que dar tanta bola É mais uma merda psicológica Mas com a turma da figura Além disso, aquelas coisas melhor para botar os olhos Menor do que aquela bolada de pita Dá a vender-se, era um grupo polaco Pagava uns votos Tem que tocar essa merda Também é aquele truque ter um guarda-redes Com equipamentos todos que é o ganifobético Havia um mexicano que a nit que usava E daí também não é má O problema é que não funciona com o batalho pirático E que é realmente não Pois é pena Então olha lá Sabes porque é que os guarda-redes começaram a usar luvas? Um bocado viu Não senhora Vou-te contar Há muitos anos houve um guarda-redes que era muito galã O problema é que era casado Em aliança E isso afastava as mulheres Porque era num país muito católico Então um dia lembrou-se Vou começar a usar luvas E pronto foi isso Foi só para tapar a aliança E as mulheres não saberem que ele era casado Pois começaram a usar todos Sabes que os guarda-redes têm muito sucesso com as mulheres Porque são os que ficam menos suados Eu estou e... Quantoias a luva? Para pinar-lhe? Oh! Se calhar nunca tiram Pelo menos a luva esquerda Conheço um gajo que nunca tirou aqui, pô Oh! É o Rui do Quispo Também conheço Mas na casa do meu filho com uma merda, vá É da humidade E ele tem sinusito, coitado Pai... Pai, porque é que digo que o guarda-redes que venga e leva um fango? Pois eu vou dizer, pato Tudo que é de banca Eu tenho Pois é São caras mais saudáveis, supostamente Se calhar foi a Organização Mundial de Saúde que obrigou Olha, tanto E que cona De falar nisso Sabias que existe uma comida que é um frango dentro de um pato dentro de um peru? Tu? Vou ficar cometa a todo o caralho Como é que te meta?